Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É contato! É contato! Subodzi-o Agir! Fastic! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu daria amarelo por simulação. O que é isso? 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 Não posso deixar de lembrar também aqui, Lula e Bolula, vice-campeões da Taça das Favelas 2019. Tamo junto aí, Bolula, Lula. Lula, Lula, Lula. Lula, Lula, Lula. Lula, Lula. Vamos lá! Nossa, que bolão! Começa mais um jogo aqui no Parque da Lapa A bola vindo para cá, dá até medo dos caras me atropelarem aqui Olha o tamanho do negão, mano, isso aí é louco Vamos lá! Vamos lá! É ali! Que pena, saiu a bola e o cara errou o gol, minha câmera toda torta. A bola e o gol, minha câmera toda torta. Que bolão, mano, pena que o zagueiro estava ligeiro. Nossa, aquele moleque é ligeiro, ainda bem que a bola passou por ele. Se ele pega essa bola já era, é gol. Taça das Favelas 2022. Grande jogo aqui, quarto jogo da Taça das Favelas aqui na Lapa. Grande jogo, Favelas, Forangues, Complexo, Nobre Esperança. Você é louco, aqui ta parecendo o Sérgio Silva, jogador do Corinthians. Logo deu um torpedo, um canhão, vocês viram? A bola ali com a Favela e Poranga, agora perdeu a bola. Agora, vamos, 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 vamos. A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA CIDADE NOVA Música Música Calma Kaique, calma Kaique, calma, calma Calma, calma Boa Kaique, boa Música Música Caique, fica esperto, vamos Kaique Música Música Homenagem ali ao MC Kevin Música Kaique, Kaique O joelho Música 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 Tira a mão, tira a mão Sai, sai, sai Música 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 Daí que protege mais que o joelho. Atenção do Pernambuco. Gabriel, fala no golpe, Gabriel Sai Yuri, sai Yuri, sai da hora Yuri Vamos, sai, sai, sai Vai machucar o goleiro, né mano Vamos, tá, vamos, tá Boa! 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 Tinha batendo o coração! Ele não usa o joelho nem a pau, Caíque, mano. Pelo amor de Deus. Ele não usa o joelho não, mano. Ele vai na bola e não acontece com o joelho. Ele vai na mão, cara. Caíque! O joelho, caralho! Uta mais o joelho! Calma, 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 calma. A minha pele amarela... Mas que interessa no campo, você não tá mais amarela pro golinho. Tem que estar fazendo o seu... Calma... Tem que estar fazendo o seu. Uma na bola fora da área, o gama na nossa barriola. É chuta, cara. Os malucos não chuta pro gol, mano. Chuta, olha. E a torcida do Complexo do Iporaga Vamos lá para a galera Ei, o que que é aqui, para a câmera aqui, para a câmera Olha o Bello, catificado o filho do Bello, aí mano Fica aí, fica aí E não posso deixar de esquecer E aí E aí E aí E aí E aí